Bem pessoal, falar pra vocês 5 doenças que podem levar a emagrecimento rápido Você tem que ficar atento se você estiver perdendo peso de forma rápida Vamos lá pra vocês entenderem Em primeiro lugar, quando a gente fala perda de peso, é uma perda de peso não intencional O que a gente chama perda de peso não intencional? A pessoa não está querendo perder peso, não fez dieta, não tomou medicação, não aumentou prática de atividade física Quando a gente fala de perder peso, é porque a gente tem dentro do nosso organismo Uma coisa que a gente chama de balanço calórico, ou balanço energético Como assim, Júlio? Se você comer pouco e seu corpo continuar gastando o que ele precisa gastar, você vai perder peso Se você comer muito, mas se exercitar muito mais, também vai acontecer a mesma coisa Então se esse balanço estiver equalizado, então você intencionalmente não está reduzindo a caloria Ou aumentando o gasto, alguma coisa está errada Então vamos falar das 5 doenças, indo agora direto ao ponto Primeira doença muito comum de levar ao aumento do paciente perder peso sem intencionalidade E pouca gente sabe Transtorno depressivo A depressão, ela pode afetar a sua vontade de se alimentar Ah Júlio, mas eu conheço mais gente que ganha peso com depressão É verdade, a maioria das pessoas tem um ganho de peso, mas muita gente também pode perder peso Ela perde o prazer de comer, perde a vontade de comer, às vezes fica mais na cama Mesmo não fazendo atividade, a alimentação dela é tão pouca que ela acaba perdendo peso Júlio é mais comum de acontecer na depressão? Não, mais comum é o contrário, pelos nossos hábitos culturais a gente se alimenta mais Mas fica atento se a pessoa está perdendo peso E não é intencional, pode ser por causa disso Segunda doença mais comum, mais importante É a diabetes Existem vários tipos de diabetes Mas muitas delas, a gente sabe Não vou entrar em detalhe em cada uma delas Tem faixa etária, mas para você entender Que quando o paciente tem problema de diabetes A alteração que ele tem é na insulina E a insulina é essencial para o acúmulo da gente de gordura De levar energia para os nossos ovos Então de um modo geral, o paciente diabético em especial Há diabetes causada por uma doença autoimune Diabetes tipo, um paciente perde peso não intencional Ele começa a perder peso A família não sabe porquê Às vezes é um paciente jovem Porque essa doença acontece mais em uma população jovem E quando vai descobrir, o paciente está com diabetes Então fique atento se você está perdendo peso de forma não intencional Em especial a população adulta, adulto jovem Também pode acontecer na criança, a gente sabe disso Terceiro aspecto de doença muito comum que pode levar É o câncer Que é o grande medo de vocês aqui, que vocês perguntam o tempo inteiro Porque quando você tem um câncer, tem células crescendo De forma desorganizada, de forma intensa Essas células crescendo de forma desorganizada e intensa Elas precisam de energia para esse processo E a energia utilizada nesse processo Ela vem do nosso corpo e deixa de ir para órgãos importantes E muitas vezes ela usa uma série de substâncias que a gente teria para guardar gordura E aí acaba que você perde peso de forma não intencional Então essa é a outra doença Muito, muito atento a isso Em especial a população da terceira idade que aumenta a incidência de câncer Pode acontecer em jovem, pode, mas a terceira idade começa a perder peso Ninguém sabe porquê A pessoa não sabe o motivo Procure um geriatra, procure um clínico geral Procure o seu cardiologista que ele vai fazer a investigação Em especial porque aumenta muito a incidência do câncer na população da terceira idade Nesses grupos Pode acontecer em qualquer um, pode Mas esse grupo chama atenção Quarta doença mais tão frequente que vocês não imaginam Que é o hipertireoidismo Hipertireoidismo, que é tireoide É uma glândula que ela de forma organiza nosso metabolismo Então quando ela está produzindo por qualquer motivo Mais hormônio tireoideano do que é necessário O seu corpo começa a ficar catabólico Começa a pulsar uma série de locais onde a gente armazena energia Pode ser gordura, músculo, uma série de coisas E você acaba perdendo peso Então o hipertireoidismo deixa o paciente mais agitado, mais estressado E também perdendo peso E muitos desses pacientes até falam Eu estou comendo muito mais do que eu comia antes Mas mesmo assim o gasto calórico é tão grande Por causa do hipertireoidismo que esse paciente perde peso Quinta e última das mais relevantes são doenças gastrointestinais O que acontece? Para a gente ter que se alimentar A gente se alimenta, esse alimento é absorvido Se você tiver qualquer tipo de problema na absorção desse alimento Vai prejudicar o seu ganho calórico O seu ganho de energia Se o seu corpo continua gastando O que tem que gastar Vai ficar um déficit calórico e você perde peso Então os câncer gastrointestinal As doenças autoimunes As doenças que prejudicam a absorção de alimento Os pacientes que muitas vezes tem intolerância Tolerância lactose Uma série de coisas Doença de Crohn Doença autoimune gastrointestinal Que dá inflamação no intestino Prejudica a absorção também de alimento Fique atento Qualquer motivo que você está perdendo peso Sem fazer dieta Sem intencionalidade Sem vontade de fazer isso É porque alguma coisa não está legal Procure ajuda Que o médico vai fazer a triagem Desde a depressão Para você ter ideia A saúde mental Pode levar a perder peso A doença como câncer Então fique atento a tudo isso Qualquer sinal e sintoma Procure ajuda